Então, sejam bem-vindos todos e eu espero que eu consiga atender a expectativa de vocês nessa conversa. Eu sei que tem um monte de lives maravilhosas rolando nesse momento e eu agradeço quem escolheu estar aqui comigo nessa conversa. Então, eu quero ser um pouquinho direto para que a gente possa ter tempo depois, no final, de eu poder responder perguntas e conversar com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é, vou começar falando do coronavírus, mas o tema não é falar sobre o coronavírus. Isso não é uma discussão, o que eu vou fazer aqui não é uma discussão sobre como curar o coronavírus com a mente. Pelo contrário, a ideia é como nós descriarmos o coronavírus com a mente e criar coisas saudáveis com a mente. É isso que nós vamos conversar aqui, que eu vou conversar com vocês. Então, o que acontece? Isso que a gente está vivendo hoje, bem, primeiro, muitas pessoas vão se infectar com o vírus. Isso é inevitável. Mesmo que você esteja tomando cuidados, todos nós, eu, você que está assistindo aí, a gente corre o risco de se infectar. Porque muitas pessoas, elas são assintomáticas. Então, você pode estar encontrando com o seu vizinho, conversando com o seu vizinho e você não sabe que ele está infectado. Não envolva nenhum tipo de sintoma e você está levando o vírus para dentro de casa. Isso é inevitável. Ficar dentro de casa, evitar o máximo de sair, vai aumentar a probabilidade de você não se contaminar. Mas não vai impedir que isso aconteça. Mas aumenta muito a probabilidade. Então, quem conseguir ficar a maior parte do tempo isolado, com certeza vai estar mais protegido e tem maiores chances de passar por esse período sem que se contamine. Acontece que esse vírus que está acontecendo agora não é a primeira vez na história da humanidade que a gente enfrenta um tipo de pandemia desse jeito. Se a gente olhar dois mil anos atrás, na época de Jesus, a lepra, por exemplo, é uma coisa que assolava a comunidade na época. Muitas pessoas se contaminavam e não existia cura. Hoje a cura está aí, é super simples de curar. A gente já teve fase que a tuberculose matou milhares de pessoas. Na Idade Média, a peste negra, a peste bubônica matou milhares de pessoas. Eles não sabiam como curar e eles nem sabiam como que a doença era gerada, porque ainda não havia essa informação. Depois a gente tem, aqui no começo do século, a gripe espanhola, que também matou um tanto gigante. Eu ouvi falar em 60 milhões de pessoas, é um número absurdo. Então, nos dias de hoje, o que a gente está vivendo é uma repetição de uma história que a humanidade já viveu. E nós não aprendemos com a história passada e estamos passando por isso de novo. Então, a gente está tendo uma nova chance de ter um resultado diferente disso. Porque está aí a ciência para nos dar informação de como agir, de como transformar. E nós temos que aproveitar essa oportunidade do aprendizado. Isso é o mais importante deste momento. Então, assim, pessoas vão morrer? Sim, pessoas vão morrer. Isso vai ser inevitável. Agora, a grande maioria vai se curar. E o ano que vem, daqui a alguns meses, vai ter outra fase. O vírus vai continuar circulando e outras pessoas vão se contaminar. Acontece que com o passar do tempo, a ciência vai encontrando vacinas, tratamentos. Então, a nossa preocupação com a doença, com o passar do tempo, ela vai ser menor. Sim, porque a ciência vai encontrar formas de lidar com isso. Como aconteceu com o sarampo, com a lepra, com a tuberculose, com a gripe. Hoje, a gente tem vacina contra a gripe. Essa vacina contra a gripe, ela não existia há 10 anos atrás. E as pessoas morriam por causa de gripe. E hoje, muitas vidas já foram salvas graças à vacina contra a gripe. Então, a ciência vai descobrindo alternativas. O problema é que a gente está sempre trabalhando atrasado. A gente primeiro sofre, depois encontra uma forma para combater esse sofrimento, para depois a gente não precisar conviver com aquele trauma, com aquela dor. Só que surgem outras dores, porque nós não aprendemos a não criar as dores. Então, a gente tem que aprender a não criar essa dor. O terceiro ponto é que tudo isso vai passar. Como eu disse, tudo isso vai passar. Mas, qual que tem que ser a nossa grande luta? Para você que não é um cientista, que não está lá desenvolvendo uma vacina, um remédio, um tratamento. Para você que é uma pessoa comum, que tem a vida normal e que é fantástico. Eu acho que cada vez mais temos que ter pessoas comuns no mundo, porque se todo mundo quisesse ser cientista, ia faltar músicos para poder fazer música para a gente, atores para representar e cozinheiros para fazer comida para a gente. Quer dizer, cada um tem que ficar no seu quadrado. Os cientistas estão lá pesquisando uma forma de curar a doença, de eliminar esse vírus, de criar uma vacina. E nós? O que a gente faz? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu acho que a gente tem que travar uma luta, não contra o vírus físico. Isso e até a gente sabe como fazer. É isolamento, cada um fica no seu cantinho aí, até essa onda passar. E depois a gente vê como que vai ser a nossa vida dali para frente. Mas, a minha preocupação é, nós estamos prontos para travar uma luta contra o vírus mental. E é esse vírus mental, quer dizer, esse conceito do vírus, da pandemia e de todas as dores que assolam a humanidade, que nós temos que aprender a lutar contra eles. E essa luta acontece aqui dentro. Não é uma luta que acontece no campo de batalha. O campo de batalha está dentro da nossa mente. É a nossa postura mental que vai começar a fazer diferença na nossa história futura. Então, assim, a forma como a gente age é resultado direto da forma como a gente pensa. Se a gente não mudar a forma como a gente pensa, a gente não vai combater esse vírus. A gente pode até exterminar fisicamente esse vírus que está aí circulando. Mas a gente não vai impedir que isso aconteça novamente no futuro. Porque a gente vai continuar criando o vírus. Eu vou falar um pouquinho sobre como a mente cria a nossa realidade. E a minha defesa é que nós criamos esse vírus para nós. Assim como nós criamos as crises, assim como nós criamos as guerras, assim como nós criamos a fome mundial, assim como eu posso estar criando uma escassez, uma doença na minha vida hoje, porque a minha mente cria isso. Não é o que o vírus nos contamina. A gente entra em sintonia, porque a nossa mente começa a permitir que a gente sintonize com essas coisas. A nossa mente começa a permitir que a gente sintonize com a guerra, que a gente sintonize com a miséria, com a escassez. Então, nós temos que realmente travar uma batalha mental, sabe? Aqui dentro do nosso cérebro, do nosso inconsciente e da nossa mente consciente, que nós vamos mudando as nossas posturas, os nossos comportamentos. E a partir dessa mudança, a gente muda as realidades que vão ser criadas lá para frente. Então, o primeiro conceito que eu quero discutir é que a nossa mente, ela cria a nossa realidade. A gente acha, muitas vezes a gente é estimulado a pensar, e até por conveniências das forças ocultas, que não, a gente é vítima da realidade. Não, não somos vítimas da realidade. O que acontece é que a nossa mente cria a nossa realidade. É a nossa forma de pensar que vai criando isso. Como que isso vai se processar, né? O que que acontece? Primeiro, que a nossa mente, ela não sabe o que está dentro dela e o que está fora dela, sabe? Isso é um ponto que já é estudado pela ciência, é muito repetido pela física quântica hoje, sabe? E realmente a mente não sabe o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro, certo? O nosso cérebro, ele opera dentro de uma caixa preta, certo? Não entra luz lá dentro. Se você cortar os olhos, cortar os ouvidos e cortar os nervos que fazem a nossa percepção sensorial, o nosso cérebro, ele fica isolado no mundo. A comunicação do cérebro, fisicamente falando, com o meio externo, são através desses canais de captura de informação, de percepção, que é a nossa visão, a nossa audição e toda a nossa sinestesia. Então, olfato, tato e todas essas coisas. Se a gente cortar essas conexões, o cérebro fica isolado. Se a gente pudesse, de outra forma, pegar o cérebro, colocar dentro de uma caixinha fechada e ligar ele numa câmera para poder ver o mundo, ligar no microfone para escutar o mundo, ligar em sensores para captar a temperatura do mundo, e daí você colocar um programa de computador gerando imagens e sensações para ele, ele achar que ele estava no mundo real. É bem aquilo que a gente viu lá no filme de Matrix. O cérebro é só uma máquina, é só um processador. O que manda é a consciência que está ocupando essa máquina, que está operando essa máquina. E a gente divide essa consciência em subconsciente ou inconsciente e mente consciente. A mente tem essas duas camadas, a mente consciente e a mente inconsciente. E a nossa consciência opera essa mente. É o software que está rodando dentro dessa máquina mental. Então, ela não sabe o que está dentro e o que está fora. Ela está simplesmente processando a informação. Ela transmite essas informações para o nosso corpo e o nosso corpo começa a agir. O problema é que essas informações, elas são um conjunto de inputs que nós fomos recebendo, que vem de nossas crenças. O que são crenças? São pensamentos que a gente vai recebendo desde a nossa infância e a gente vai realimentando esses pensamentos. Os nossos valores é aquilo que a gente acha importante. Aquilo que a gente julga como sendo importante para as nossas vidas. E eles estão lá dentro, gerando informação. As nossas memórias, quer dizer, tudo o que a gente já fez, o que a gente já viveu, está interagindo com nossas crenças, com nossos valores. E daí a gente tem o resultado das memórias, as experiências que a gente viveu. Quer dizer, o que significam todas essas memórias. Tudo isso gera um turbilhão de pensamentos, de ideias que estão lá dentro. E esse turbilhão, que é a mente, e que as pessoas falam, nossa, a minha mente não para. Realmente, a mente não para. O Dalai Lama diz que a nossa mente é incessante. Se ela só vai parar o dia que a gente morrer. Morreu, daí a mente para. Daí fica só a consciência. De acordo com a crença de cada religião, mas em termos gerais, a consciência permanece. Mas daí a mente para outro bilhão. E o que a gente leva para essa consciência? Tudo o que a gente construiu aqui. Então, o nosso inconsciente, ele pega essa mistureba de informações que está dentro da mente e ele vai começar a disparar reações que vão gerar a nossa realidade. Então, a nossa mente vai estar criando a nossa realidade. E não é a realidade que está criando a nossa mente. Ela participa disso, e já vou explicar como. O que acontece? O nosso cérebro é uma máquina física. Sendo uma máquina física, ele só entende as coisas que verdadeiramente são. Ele não entende mentira. Para ele, tudo tem que ser verdadeiro. Então, quando a informação entra, ele vai tentar gerar uma congruência entre a informação que está vibrando lá e a informação que ele capta do mundo. Essa congruência significa o quê? Você começa a ter ações, atitudes que vão materializar aquilo que está dentro da mente. Então, a pessoa que tem medo de assalto, que acha que a sociedade é violenta, que as coisas estão muito ruins, ela começa a filtrar as informações e agir como quem tem medo da violência. Então, ela começa a ter comportamentos que vão, inclusive, gerar mais violência. Então, vai pregar a favor da pena de morte, da liberação das armas e de coisas, porque aquilo está funcionando dentro da mente dele. Tudo bem que eu estou pegando um exemplo extremo, mas isso vai acontecer com coisas muito pequenas. Uma pessoa que costuma dizer assim, ah, eu não consigo chegar no horário, eu não sou pontual. Para isso se tornar verdade para o cérebro dela, o inconsciente vai começar a gerar comportamentos que façam com que ela sempre chegue atrasada, para poder justificar a afirmação dela e tornar aquilo uma realidade. Então, a gente começa a ter ações que materializam no nosso meio aquilo que está dentro da mente. E quando a gente materializa isso, a nossa percepção da realidade começa a confirmar, ela diz para a mente que está confirmado aquilo que ela, aquela crença, aquilo que ela achava que estava acontecendo ali do lado de fora. Então, a mente, ela está sempre criando. O que está do lado de fora são coisas que a gente capta, a gente capta, mas nós criamos. E quando a gente capta aquilo que a gente criou, a gente tem a impressão de que, que na verdade, aquilo estava do lado de fora, e não estava, nasceu antes. A mente, ela começa a acreditar que aquilo veio do lado de fora. Mas para ela, tanto faz ter vindo do lado de fora e do lado de dentro. Às vezes, a gente tem um sonho, por exemplo, que a gente acorda com a sensação, a sensação de que aquele sonho foi verdadeiro, de tão realístico que é. Quando a gente faz uma visualização, por exemplo, se você fechar os olhos, se concentrar e imaginar uma cena, se é uma cena do passado, você começa a sentir a alegria ou a tristeza que você viveu lá. Se é uma projeção para o futuro, você começa a sentir a alegria de ter realizado, a alegria de ter feito como se já tivesse feito, porque não existe tempo dentro da mente, não existe o inconsciente, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Ele começa a vivenciar aquilo lá. E quanto mais você vivencia dentro daquela mente e você começa a trazer aquela sensação para o corpo, mais o seu cérebro aprende a agir segundo aquela sensação, segundo aquilo que você está pensando. E nem o Afonso Lima estava dizendo aqui que isso começa a se tornar padrão de comportamento. E é exatamente isso. A informação entra na mente, baseado em todas as crenças, memórias, histórias que a gente tem, isso vai gerar diversas sensações lá dentro. O cérebro precisa criar coerência com essas sensações. Então, o nosso inconsciente começa a disparar comportamentos da gente que a gente nem sabe de onde vem. E muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo coisas que se você perguntar para ela por que ela fez aquilo, ela não sabe explicar. É totalmente inconsciente. Porque a informação está lá dentro da mente e ela precisa materializar aquilo. Quando a gente fala de lei da atração, não tem um segredo. Nós fazemos, nós praticamos a lei da atração o tempo todo. Tudo que está escrito lá no livro da Brenda, ela é real. Você vai experimentar na sua vida coisas que são positivas ou negativas, mas todas essas coisas, elas foram criadas dentro da sua mente, dentro do seu padrão mental, que gera o seu padrão de comportamento. Bem, vamos avançar aqui para... A partir disso, o que acontece? A gente não pode mudar fatos que já foram criados. Então, nós estamos aí diante dessa pandemia e eu acredito que nós, seres humanos, fomos responsáveis por criar essa pandemia e todas as outras que aconteceram antes. Nós fomos responsáveis por criar as guerras, nós somos responsáveis por criar todas as atrocidades que acontecem, como também nós somos responsáveis por criar todas as soluções para os problemas que nós criamos. Mas a gente não pode mudar o que aconteceu. Quem já morreu lá na peste bubônica está mortinho, enterrado. Quem morreu hoje da Covid-19 está mortinho. A gente não consegue ressuscitar essas pessoas. A gente não consegue desinfectar quem já está infectado. A gente não consegue parar essa pandemia no que já aconteceu. A gente consegue ter ações que vão fazer com que ela se reduza, com que ela se estabilize e a gente vai aprender a conviver com ela. Isso já está instalado. Então, o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida melhor, apesar de tudo isso que a gente está vivendo? Nós precisamos começar um processo de ressignificar as nossas experiências e memórias. Então, assim, olhar para a dor que nós vivemos, seja essa dor da pandemia que a gente está vivendo, ou seja, outras dores possíveis que a gente vive na nossa história pessoal ou na nossa história coletiva, e aprender a ressignificar essas experiências e memórias. Um dos caminhos para ressignificar, eu entendo que é você usar a seguinte pergunta. O que eu posso aprender com tudo isso? Quando você começa a vibrar nessa pergunta, o que eu estou aprendendo com tudo isso, você muda a impressão que você tem. Então, você olha para um evento do seu passado, seja um trauma que você viveu, um acidente, uma doença, uma violência, e olha para as alegrias também, porque a gente também não teve só sofrimento, a gente teve muito mais alegrias do que dores. E olha para isso e pergunta, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com um passeio que eu faço para a praia, o que eu aprendo com um churrasco, o que eu aprendo com uma amizade, o que eu aprendo com um relacionamento? Seja positivo ou seja negativo. A notícia boa é que as experiências negativas, geralmente elas têm mais lições para ensinar, enquanto as experiências positivas, elas são mais premiação daquilo que a gente já conseguiu aprender. Daí a importância da gente comemorar quando as coisas dão certo, porque realmente é um presente. Quando você se propõe a um projeto, e você vai lá e traça um objetivo, você se esforça e corre atrás e realiza, e você alcança o resultado, você precisa dizer para a sua mente que legal, eu consegui fazer, eu sou capaz, e comemorar isso para que o seu cérebro se acostume com essa sensação e comece a criar mais dessa sensação de realização. Por outro lado, quando a gente vivencia uma experiência negativa, de dor, de sofrimento, como essa experiência da pandemia, quando eu pergunto o que eu aprendo com isso tudo, eu mudo o padrão de vibração, porque ao invés de eu vibrar no sofrimento, na dor que isso está me causando, eu começo a vibrar no aprendizado, quer dizer, no que eu vou levar de positivo para frente. Então, nessa pergunta, alguns questionamentos que eu faço. A gente é muito acostumado a fazer vista grossa para as crises. Então, a gente vê a notícia na televisão e fala, não, isso nunca vai chegar aqui, isso nunca vai acontecer comigo. Então, a primeira coisa que eu acho que coletivamente nós podemos aprender com essa situação que a gente está vivendo, é que eu e todos os habitantes da Terra somos um. Isso não acontece com os outros, isso acontece comigo. Quando tem uma guerra lá, na Síria, eu também estou em guerra. Quando alguém sofre um acidente, ou fica doente, um pedacinho de mim também está doente. Ao mesmo tempo que quando uma criança chega no nono ano e se forma, ou chega na faculdade e se forma, eu também estou me formando um pouquinho. Cada vida que se perde, é um pedaço da minha vida que se perde. Cada vida que nasce, é um pedaço da minha vida que nasce. Estamos todos conectados. Não adianta eu continuar vivendo, eu digo eu, mas eu falo a sociedade toda, a humanidade toda, não adianta eu continuar vivendo, achando que o problema do outro não vai me acertar. Porque isso não é uma verdade. Todas as consciências, elas estão conectadas, elas estão interligadas. Mas isso é um assunto, até para uma outra palestra, que é uma coisa bastante ampla. Outro ponto que eu acho que a gente precisa aprender com isso que a gente está vivendo. A natureza já tentou alertar a gente, isso muitas vezes, que nós precisamos respeitar a natureza, nós precisamos respeitar a mãe terra. Algumas culturas ancestrais, elas dão um nome para a terra. Então, Gaia, que é o nome dessa consciência da terra, Pachamama, como os xamãs costumam chamar. Você pode colocar o nome que você quiser, não importa. A questão é que existe uma consciência no planeta, o planeta é um ser vivo, e nós precisamos respeitar ele. Nós, seres humanos, somos células desse grande ser vivo. E quando uma célula se rebela, olha para o seu corpo. Se uma célula sua se rebela, ela vira um câncer, ela vira um tumor. O que é uma célula que não concorda mais com aquele espaço, que pensa que pode agir como se fosse independente. Sabe que já não segue mais a rotina de funcionamento daquele corpo. Nós, seres humanos, não estamos respeitando a natureza. Nós não estamos seguindo as rotinas, as regras de funcionamento da natureza. E, em consequência disso, a gente está vivendo todo esse drama que a gente está vivendo, que é só um dos grandes dramas que a humanidade tem vivido. Outra coisa que eu acho que é um aprendizado para essa situação que a gente está vivendo, que nós precisamos repensar a nossa estrutura social e econômica. Eu não estou dizendo aqui que o capitalismo esteja errado e não estou dizendo que o socialismo está no errado. Eu acho que a gente tem que repensar a forma como a gente pensa a questão da economia. Onde a gente coloca as nossas dependências de geração de riqueza. A gente é muito acostumado a depender da riqueza gerada pelos outros, mas a gente não se empenha em participar da geração da riqueza. Se eu, se cada um individualmente começar a se tornar agente de geração de riqueza, a gente acaba com a fome do mundo. Acaba com as necessidades, porque se eu tenho alguma coisa que contribui para quem está perto de mim, e esse tem para outro e para outro, isso vai se espalhando, sabe? E realmente vai contaminando. Todas as coisas começam a funcionar melhor. E a gente sai desse pensamento de escassez que também participa desse processo de gerar toda essa dor que a gente está vivendo. Outra coisa, eu acho que a gente tem que repensar os modelos de cidades. Será que a gente realmente precisa, realmente funciona a gente continuar construindo uma casinha em cima da outra até o dia que vai chegar no céu? E para quê? Sabe, a gente tem um planeta gigantesco, cabe todo mundo na Terra, é só a gente se distribuir melhor, sabe? Eu também acho que a gente não precisa ter uma casa de 500 metros quadrados se eu só posso ocupar um quarto de cada vez. Mas isso é uma coisa pessoal. Mas eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente ocupa nosso planeta, como a gente constrói as nossas cidades, pensar no saneamento, pensar na distribuição das escolas, da saúde, dos teatros, das igrejas, de tudo, sabe? O transporte, sabe? Como que é o trabalho, como que a gente realiza tudo isso. Tudo isso faz parte de um aprendizado que nós vamos ter que levar a partir de agora, porque essa estrutura que a gente vive já se provou que não dá condições para a gente enfrentar as crises. E as crises vão continuar acontecendo. Terremotos vão continuar acontecendo. Enchentes, avalanches, tsunamis e epidemias, sabe? Não é a última vez que a humanidade vai viver uma epidemia. Mas pode ser a última vez que a humanidade seja penalizada por uma epidemia. Pode ser, se a gente fizer a nossa lição de casa, a próxima vez que isso acontecer, a gente pode estar com uma estrutura melhor para suportar isso e ter menos baixas, menos perdas. Outra atitude que... Deixa eu ver o que a Natália está falando aqui. Nunca tinha pensado nisso. Na necessidade de construção, das construções tão próximas e num território tão extenso. É isso aí, Natália. A gente vai se amontoando dentro dessa lata de sardinha, né? E assim, o que eu acho pior não é nem a questão de você construir prédios. Eu morei em apartamento durante muitos anos. Adoro morar em apartamento. E o que eu gosto de apartamento é justamente ter muitas pessoas em volta. Ter um monte de vizinhos. No prédio que eu morava, eu fazia amizade com todo mundo. Mas é comum as pessoas morarem em apartamento e não saber o nome do vizinho da direita ou da esquerda, sabe? Não saber quem mora no andar de baixo e no andar de cima. E isso eu acho muito sério. E eu percebo que não é só o apartamento. Porque na rua de casa, quando eu cresci aqui no bairro, eu conhecia todo mundo da rua. Tem um ano que eu voltei para essa casa, depois que meus pais faleceram, e eu vim morar aqui na casa deles e eu já não conheço a maioria das pessoas da rua. E é uma coisa que eu quero mudar. Eu quero saber o nome do meu vizinho, eu quero saber quem eles são, o que eles fazem. Porque vai que, de repente, o meu vizinho pode ser uma pessoa que amanhã vai contratar o meu serviço ou ele pode ter um serviço que eu precise contratar dele. Vai que amanhã o meu vizinho pode ser uma pessoa que vai me ajudar a realizar alguma coisa ou eu posso ser uma pessoa que vai ajudar ele a realizar. A gente nunca sabe. Então, existe uma razão para a gente ter aquele vizinho que a gente tem. Como eu disse, todas as consciências estão conectadas. Daí a gente vai morar nas latas de sardinha, lá nos apartamentos, e acha que vive sozinho ali. Acha que não tem mais ninguém. E isso é um pensamento que a gente tem que mudar. A gente usa o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, e não se incomoda com a pessoa que está do lado. Mas são seres que têm as suas... São seres que têm uma história, que têm uma beleza, e que a gente nem pensa que estão lá, né? O Afonso dizendo aqui, o adensamento populacional é uma forma de fugir da solidão. Eu concordo. Concordo com você. Tanto que assim, quando eu fui morar em apartamento, como eu disse, eu curtia a ideia de ter muita gente morando no mesmo prédio e saber que eu não estava sozinho. Se eu passasse mal, eu tocava o interfone e tinha alguém para ajudar. Se alguém precisasse, eu estava lá para ajudar. Mas eu acho que não justifica, sabe? Porque a gente pode se relacionar com as pessoas que estão em volta na casa vizinha também. A gente levou o adensamento para um exagero. E nós precisamos pensar um pouquinho isso. É claro que não é uma coisa que a gente muda de repente. Ah, baixou um decreto, não pode mais construir prédio. Nem estou falando que seja isso. Eu só acho que nós temos que ter uma postura um pouco mais saudável em relação à forma como a gente constrói as cidades. As cidades menores que estão começando a crescer, elas precisam estabelecer algumas regras. E não regras que vêm de cima para baixo, que os governos determinem, mas regras que sejam discutidas com quem mora na cidade para saber se as pessoas querem ter um monte de prédio bloqueando o vento, bloqueando a luz do sol ou se elas querem poder ter quintal, jardim, gato, cachorro, galinha, essas coisas todas. Seguindo aqui, nós precisamos parar de criar e alimentar informações negativas. Nessa luta, essa batalha mental que a gente trava contra a pandemia e contra todas as dores que assolam a humanidade, desculpa, a gente precisa parar de alimentar e fomentar a informação negativa. nós somos o vírus do planeta Terra. Esse é um ponto. A gente precisa transformar isso. A gente tem que passar a ser as células sadias do planeta Terra. E qualquer coisa que vai acontecer com o planeta Terra é uma reação da consciência do planeta às nossas atitudes. Então, assim, informações negativas que eu considero muito sérias. Cultura da vitimização. a gente sempre acha que a culpa é do outro. A culpa é do governo, a culpa é da escassez, a culpa é da fome, a culpa é da guerra, a culpa é do vírus, a culpa é da enchente, mas a culpa nunca é nossa. A responsabilidade nunca é nossa. A responsabilidade nunca é minha. É sempre o outro que fez alguma merda e eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que parar com essa cultura de vitimização. Eu sou o responsável. Quando a gente fica na cultura da vitimização e leva essa informação para frente, essa queixa, essa reclamação para frente, eu fico vibrando na frequência da necessidade e na frequência da escassez. E daí tudo que pode dar errado vai dar errado. Porque isso está dentro da minha mente e eu começo a me comportar como uma pessoa que vive na escassez e na necessidade, que precisa que alguém socorra e começo a agir como alguém que precisa de socorro de outro. Como alguém que precisa de governo, que precisa de Bolsa Família, que precisa de pensão porque eu não sou capaz de me sustentar, não sou capaz de me curar, eu não sou capaz de me transformar porque eu sempre preciso e dependo de outro. Você depender socialmente, você tem integração, aprendizado, crescimento, é uma coisa. Você se tornar dependente para que os outros te sustentem, seja financeiro ou emocionalmente, é outra coisa. Isso é vitimização. Então, já disse, a culpa é sempre do outro, eu preciso aprender a assumir a responsabilidade pelo que eu estou criando. Cada um de nós tem que aprender a assumir a responsabilidade pelo que está criando. Não são outras pessoas que estão criando, não é o governo que criou a crise, nós criamos a crise, não foram os chineses que criaram o vírus, toda a humanidade criou esse vírus. Então, a gente tem que entender que nós participamos, a nossa mente foi construindo isso dia a dia. Outro ponto é a fofoca, espalhar as fake news. Agora, fake news é um nome bonitinho para fofoca. Quando eu era criança, a gente falava fofoca, agora usa esse nome bonitinho, fake news. A gente tem que começar a tratar a vida de uma forma séria. Uma coisa que eu costumo dizer é que a palavra ela é uma flecha. Depois que você lança a flecha, aqui a Vera dando boa noite. Vera, linda, que legal que você está aí. A Silvana também acabou de chegar, adoro ser Silvana, que bom que você está aí. Quando a gente lança uma flecha, ela vai chegar em algum lugar. Se a gente tiver uma boa pontaria, ela vai chegar onde tem que chegar. Se a pontaria for ruim, a gente não sabe onde ela vai chegar. O problema é que uma vez lançada, não tem como impedir que ela corra o caminho dela. E assim é a palavra. quando alguém faz uma fake news, quando alguém faz uma fofoca ou solta uma informação negativa ou depreciativa no espaço, essa informação vai chegar em algum lugar. E se ela chegar em algum lugar, estou vendo aqui a Natália também, que já está aí desde o começo. Legal, Natália. Jóia. Estou me dando uma força nesse projeto aqui. Então, e o Afonso também que tem dado muita força nesse projeto. Obrigado por vocês estarem aí. Falando da flecha e da palavra. A palavra é uma flecha. Você solta a palavra e você não sabe onde ela chega. E aonde ela chegar, ela pode tanto construir, se a pontaria foi boa, se é uma palavra boa, se é uma flecha de luz, como ela pode destruir. Quando a gente lança a fofoca, quando a gente lança a fake news, é uma flecha que está envenenada. E onde ela chegar, onde ela cair, ela vai causar danos. Ela vai realmente prejudicar o que está ali. Só que o problema que foi lançado é que eu não tenho mais como tirar. Experimenta só você pegar um grupo de WhatsApp. Um grupo lá com 30 pessoas. Você escreve uma bobagem qualquer lá. Cinco minutos depois você volta e fala nossa, escrevi merda aqui. vou lá e apago. Vai começar a pipocar lá. Eu já vi, eu já li, eu já vi. Todo mundo já viu. Se alguém compartilhou aquilo lá, danou-se. Não tem mais como frear. E o vírus é isso. O vírus é uma fake news. É uma fofoca. É uma energia negativa que está lá, contaminou um e começa a contaminar todo mundo. Não tem mais como parar. O único jeito de parar é a gente ficar trancado dentro de casa. Ele não passa para o próximo. É como se eu não contasse essa história ruim para o outro. eu não passo a fofoca para frente. Não passando a fofoca para frente, ela morre comigo. E é isso que a gente tem que fazer. E isso é a nossa forma da nossa mente combater o vírus. Mas o vírus mental, o vírus que nós nos tornamos dentro da sociedade, a gente vai combater como? Sendo reais, verdadeiros. E quando lançar uma flecha, essa flecha tem que carregar a luz e não carregar veneno. isso é tratar a vida de uma forma séria e ao mesmo tempo tratar o próximo com mais respeito. Não fazer do ouvido do próximo um pinico. Porque cada vez que eu mando uma informação negativa para ele, eu estou tratando o ouvido dele como se fosse um pinico. E, consequentemente, eu vou tratar o meu ouvido dessa forma também. Porque se eu não inventei aquela história, eu aceitei a história de alguém. Então, eu também estou tratando o meu ouvido como se fosse um pinico. Então, eu preciso mudar essa atitude de mim. Isso é uma coisa muito simples que eu não preciso de governo, não preciso de nenhuma estrutura em volta. Eu só preciso mudar um comportamento. Encher a mente de notícias negativas. Daí, assim, ninguém me manda notícia, mas eu vou lá, ligo a televisão e fico no noticiário só vendo tranqueira, só vendo desgraça. Daí, o que acontece? Isso entra na minha mente, e eu começo a agir, me comportar como uma pessoa que vive num mundo que está cheio de desgraça. Então, eu começo a ter medo, eu começo a entrar em depressão, eu começo a ter pânico e criar um monte de doenças que são de origem somática porque eu começo a achar que o planeta que a gente vive é perigoso demais para viver. E a notícia que eu tenho para dar é que o maior perigo do planeta Terra é o ser humano. Nós somos realmente o ser mais destrutivo, o ser mais perigoso. O ser humano é a entidade mais perigosa para os outros seres humanos. Não é o leão, não é o vírus, não é o mocego, não é cachorro bravo, não. Nós somos perigosos para nós mesmos, porque a gente semeia o perigo onde a gente está. A gente age dessa forma que é uma forma muito danosa, realmente. A gente quer tirar proveito das coisas. Afonso aqui dizendo que o perigo da fake news é que as pessoas não dão como que é? É o fato de quem compartilha de fato acredita nela. Sim, as pessoas começam acreditando, mas elas não averiguam se aquilo é verdade, se aquilo realmente é verdadeiro. E por não averiguar elas passam a mentira para frente. E esse eu acho que é o grande problema. A gente precisa ser mais responsável com as nossas atitudes nesse sentido. Então, assim, voltando à questão da... Sim, a Natália dizendo aqui, se a gente acredita, a gente começa a criar. E se a gente começa a criar, a gente começa a espalhar, a gente materializa e conta para todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente cria. Acreditar é simplesmente a gente pensar numa coisa. E de tanto pensar nessa coisa, a gente começa a materializar essa coisa. Uma das formas de materializar é espalhar a notícia. Outra forma é começar a agir como se aquilo fosse verdade. Agora, tem a notícia boa. Se você acredita numa coisa que é positiva e começa a agir como se aquilo fosse verdade, a sua vida começa a se transformar. E é só você aproveitar a oportunidade disso. Então, voltando à questão da notícia, a gente tem que olhar para a notícia e não como uma coisa para gerar medo dentro da gente. Mas, olha para a notícia e pensa, bem, sabendo dessa informação, que coisas eu posso modificar na minha vida, no meu comportamento para gerar uma construção? Que coisas que eu posso fazer para gerar construção, para gerar transformação? e não para gerar mais medo e fazer com que aquela situação permaneça, com que aquela situação se torne cada vez mais intensa. E outra questão sobre a informação negativa é que a gente foca nelas, a gente foca sempre no problema. E tudo que a gente foca, a gente aumenta, a nossa mente vai aumentando, porque a gente começa a agir segundo aquilo que a gente está focando ali. Estou vendo aqui o pessoal pedindo para participar. Eu vou terminar de falar aqui, falta um pouquinho, e daí eu abro aqui para as pessoas fazerem perguntas. Ah, Kelly, que acabou de entrar aqui. Seja bem-vinda, Kelly. Então, o próximo ponto é sobre essa questão de que nós não podemos mudar os fatos já criados, então a gente tem que tomar cuidado com essas flashes que já foram lançadas, não continuar mandando elas para frente, a gente ressignificar as memórias, e daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a criar e alimentar informações positivas. E aqui que é o ponto que eu acho que é o centro da conversa é, nesse tempo, a pergunta que eu deixo para vocês, vocês podem ir escrevendo aí, vai ser legal saber o que vocês estão fazendo. A gente está, a maioria de nós está trancada dentro de casa, sem poder sair, certo? Eu mesmo trouxe o trabalho da empresa para casa, eu sei que tem algumas pessoas que já trabalhavam em casa e outras pessoas não podem mais ir para a rua, tem que fazer as coisas em casa. A gente ganhou o tempo do transporte. Eu, por exemplo, ganhei duas horas de transporte, uma hora de manhã e outra hora no final da tarde, quase duas horas de transporte. O que nós estamos fazendo com essa hora que a gente ganhou de transporte? A gente está usando isso para gerar informação negativa ou para ferrar mais ainda com a nossa mente e com os nossos comportamentos, com as nossas crenças, sabe? É uma pergunta aí, é sério, vocês podem responder aí, o que vocês estão fazendo com esse tempo, certo? Porque é um tempo que a gente começa, que a gente está economizando. Se a gente não está usando para se deslocar, se a gente não está usando esse tempo no supermercado, se a gente não está usando esse tempo no boteco, como que a gente está usando esse tempo. Então, esse criar informações positivas vai depender muito do que a gente faz com o tempo que a gente está usando nesse tempo que está sendo economizado. E é o momento da gente criar um hábito, porque à medida que a gente começa a usar esse tempo que nos sobra agora positivamente, quando passar essa temporada da quarentena que a gente voltar para a vida que a gente tinha antes, que vai ser mais ou menos a vida que a gente tinha antes, nunca vai ser igual, a gente vai querer levar alguns hábitos para lá. E daí é importante que os hábitos positivos que a gente treinou, que a gente adquiriu nessa fase, nessa fase da batalha contra esse vírus, e eu não falo para quem entrou agora, eu não estou falando do vírus físico, mas do vírus mental que a gente se tornou para a Terra, os hábitos novos que a gente criou, a gente tem que criar uma disciplina de manter eles depois, porque senão a gente não aprendeu nada com o que a gente estava, com o que a gente viveu aqui, daí não vai ter valido a pena, a gente vai ficar só com a dor, e a gente tem que sair daqui com toda a semente de amor que a gente construiu nesse tempo. Eu estou vendo aqui, pessoal, falando aqui, Afonso, estou lendo bastante, Natália, aumentei minha leitura e meditações, bacana isso, é meditação e prática espiritual, exatamente o que eu ia falar aqui na continuidade, a gente passa a ter mais tempo, tudo bem, tem as tarefas da casa, tem o trabalho que você trouxe para fazer em casa, mas a gente pode aproveitar um tempo para meditar, e meditar, a Natália, que é professora de meditação, ela pode me ajudar a não mentir sozinha, a meditação não precisa ser necessariamente aquele ato de ah, eu paro, sento, fico lá em posição, isso é importante também, mas a nossa vida pode ser uma vida de meditação, o que é uma vida de meditação? É quando eu consigo simplesmente estar presente no aqui e agora, que nem agora, eu estou conversando com vocês e se cair a casa lá fora, eu vou terminar de conversar e depois eu vou lá segurar a casa, porque a gente precisa aprender a estar presente, a estrutura de vida que a gente tinha antes da Covid-19 é uma estrutura que não permitia a gente estar completamente presente, e agora a gente está aprendendo a estar realmente mais presente, é a gente desenvolver a prática da gentileza, nós estamos num momento onde a gente precisa um dos outros, cada vez mais um dos outros, então, a gente precisa aprender a ser mais gentil com as pessoas, é um momento para a gente praticar, e ser gentil é uma forma da gente transmitir informações positivas para as pessoas, estou vendo aqui a Vera dizendo, eu já estava em casa aposentado, agora estou iniciando uma horta, olha que legal Vera, uma horta, vai ter comida que você mesmo fez, isso é muito gostoso, você mesmo plantou, bem gostoso, parabéns, outra coisa, nesse tempo de quarentena, existem centenas de cursos gratuitos na internet, sabe o que é centenas? Se você começar a procurar, você acha um monte de cursos, não é cursinho não, cursinho sério mesmo, eu mesmo terminei ontem, não, quarta-feira, quarta-feira, foi o último dia, eu fiz uma formação em coach, foram 12 dias, quatro horas de aula por dia, a Natália que está aqui também fez também, né Natália, quatro horas de aula todos os dias, sabe, desde o sábado retrasado, 12 dias, curso sério, formação, com certificado, tudo, e gratuito, não é o primeiro curso que eu faço, eu já investi muito nessa área, já fiz vários outros cursos, e agora tive a oportunidade de fazer mais um curso com o Bruno Giuliani, que ele ofereceu gratuitamente, porque ele também está trancado dentro da casa dele, ele ainda não pode sair para dar aula presencial, vou fazer um curso pela internet e formar um monte de gente aqui, então é um tempo que a gente pode usar para aprender, sabe, se você falar, ah, mas eu não tenho grana para fazer um curso online, cara, entra aí, começa a pesquisar que tem um monte de coisa acontecendo, sabe, tem um monte de coisa acontecendo, depois não vai dizer que, ah, mas não deu, não consegui fazer, sabe, perdi a oportunidade, perdeu, se perdeu a oportunidade, perdeu, sabe, a flecha, caiu onde ela tinha que cair, né, outra coisa, as TVs a cabo, para quem tem TV a cabo, liberaram quase todos os canais, canais de filme, canais de notícias, então, eu todo dia, pelo menos uns 15 minutos, eu pego um canal estrangeiro, tipo uma CNN, ou tem um canal de notícias da China que fala inglês também, e fico escutando, mesmo que eu não esteja entendendo 100%, mas eu vou aproveito para acostumar meu ouvido com um idioma que eu quero desenvolver, e a pergunta que eu deixo, é, o que a gente está escolhendo assistir? Agora, porque antigamente não dava para assistir nada, porque tinha que pagar, tá, agora está liberado, eu consigo acessar, mas daí eu vou assistir porcaria, e ficar contaminando minha mente com, com, com tranqueira, então, tem que realmente pensar nisso, meu mouse morreu aqui, voltou, ressuscitou, ressuscitou. Eu vou, gente, é, a gente está quase completando uma hora aqui, se der o tempo aqui que eles cortam, eu abro de novo a live e a gente continua mais uns 20 minutos ali para terminar, mas eu estou indo já para a última fase que eu planejei aqui, que é falar sobre a cura interior, mais importante do que curar o vírus que está fora da gente, a gente encontrar caminhos para desenvolver uma cura interior, e daí, é, eu vejo alguns pontos que são importantes nesse processo de cura interior, que é primeiro você trabalhar coisas que aumentem sua autoestima, não existe cura quando você não se ama, quando você se ama você já está curado, sabe, então assim, primeiro que eu digo assim, a gente tem que aprender a não trabalhar por dinheiro, mas trabalhar pelo amor à profissão, sabe, isso não significa que a gente vai trabalhar de graça, sabe, isso significa que eu vou fazer com tanto carinho, com tanto amor aquilo que eu faço, que as pessoas vão começar a dar valor naquilo que eu faço, e não aceitar trabalhar para quem não te dá valor, porque isso é acabar com a sua autoestima, sabe, quando você atende de graça, quando você opera de graça, quando você faz qualquer coisa de graça, a pessoa não dá valor, e se a pessoa não dá valor, você não tem valor, e você começa a dizer para a sua mente que, tá vendo, eu não tenho valor mesmo, tanto que as pessoas não me pagam, lembra, a sua mente é responsável pela criação dos comportamentos, porque ela enxerga aquilo como realidade e faz materializar, entendeu, então, eu realmente tenho que colocar valor naquilo que eu faço, porque isso vai fazer com que eu aumente minha autoestima, então, eu não trabalho pelo dinheiro, mas pelo valor que aquilo tem, a transformação que eu gero nas pessoas, o amor que eu tenho naquela tarefa que eu faço, e eu vou receber e vou cobrar por aquilo, seja eu empregado, saber negociar meu salário, seja eu autônomo, saber negociar o valor do meu trabalho, isso é importante. Segundo ponto, tenha hobbies, sabe, faça coisas que não tenham, que sejam descompromissadas, que o único compromisso seja você com aquilo, se você gosta de cozinhar, se você gosta de fazer uma horta, se você gosta de ler, se você gosta de dançar, sabe, tenha atividades lúdicas, sabe, que trabalhem a beleza, a estética, a percepção, a sensibilidade, simplesmente por gosto, por prazer, eventualmente um desses hobbies pode até virar uma profissão nova, mas é importante você fazer as coisas que você gosta de fazer. Cultivar, o Afonso aqui dizendo, às vezes a gente tenta ajudar quem não quer ajuda, então, na verdade a gente está se desvalorizando, porque quando eu tento ajudar alguém que não quer minha ajuda, sabe, ou que não está pronto para receber minha ajuda, eu estou deixando de ajudar alguém que está pronto e alguém que realmente precisa. Cultivar amizades verdadeiras, muito importante isso, porque a gente vai, é muito mais importante que eu tenha dois ou três amigos reais, verdadeiros, e que eu possa contar com eles do que eu tenha 1.500 pessoas no Facebook, porque aquilo lá é só fachada, sabe, e além disso, a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas, as pessoas tóxicas são aquelas que não acreditam na gente, que só ficam tirando sarro, que só ficam fazendo piada e que não geram contribuição, sabe, e não são capazes de fazer uma crítica construtiva, elas só fazem com que a gente se desanime, porque elas mesmo não têm amor próprio e elas não conseguem transformar a vida delas numa coisa saudável. Vigiar os pensamentos. Quando você tem um pensamento negativo, você não deve investir nele, você tem que, você olha, deixa ele passar, sabe, é o processo da meditação, você deixa ele passar e pronto, não vai ficar dando atenção pra ele não, sabe, então, logo em seguida de um, é, logo em seguida de um pensamento negativo, você tem que pensar uma coisa em afirmação contrária, se eu tô pensando em medo, sabe, eu tenho que afirmar pra mim, não, eu sou uma pessoa corajosa, sabe, se eu, ah, eu tô com medo da morte, afirme logo em seguida, eu agradeço a vida, eu agradeço plenamente a vida. Ou tem uma técnica que é o elástico, eu ando com o elástico no braço, pensei bobagem, vou lá e dou uma elasticada pra eu condicionar meu corpo a me esvaziar e ter consciência desses pensamentos. Buscar um propósito maior, acho que esse é um ponto muito importante para a cura interior, a gente tem que ter motivação pra realizar as coisas e a gente tem que entender que se perguntar o que eu ganho fazendo isso e esse ganho ele tem que ser uma coisa grande, grande pra mim e grande pras pessoas que vêm depois de mim. É aquilo que eu vou deixar como contribuição e quando eu tenho esse propósito de gerar contribuição, eu tô me curando, eu transformo realmente a minha vida. Ter um momento de gratidão. se tudo que a gente cria, nós somos responsáveis, as coisas já estão lá dentro da mente, quando eu começo a agradecer, eu tô respeitando o tempo das coisas, eu tô colocando a energia naquilo que eu estou criando e aquilo vai amadurecer e vai se materializar. A gratidão é muito importante porque eu digo pro universo que eu estou vivendo na abundância e não na necessidade. Então eu considero a gratidão um dos pontos mais importantes no processo de cura anterior e na vitória contra esse inimigo que a gente está vencendo hoje. E por último, pra encerrar, a gente aprendeu uma técnica de limpeza mental ou emocional. Hoje, existe muitas técnicas que estão sendo amplamente divulgadas, inclusive com muitos cursos acontecendo hoje na internet. Então tem o EFT, que é uma técnica maravilhosa de limpeza mental que trabalha com os pontos de acupuntura. Algumas pessoas que estão aí que estão assistindo aqui são meus clientes, já experimentaram, sabem que funciona, eu gosto muito, já fiz várias palestras sobre isso. Inclusive, tem um curso de EFT que eu vou lançar em breve que está prontinho, saindo do forno e quem está me seguindo aqui vai ficar sabendo logo, logo quando vai acontecer e pra ensinar. Eu acho que EFT é fantástico, as pessoas têm que aprender, sabe, e praticar. Tem a técnica do oponopono, que é aquela técnica do sinto muito, me perdoe, te amo, muito obrigado. É uma técnica de limpeza também, porque à medida que você vai limpando, pedindo perdão por todas as mágoas e energias negativas, você vai limpando de dentro de você. A meditação, fantástico para limpeza mental, porque você para de focar nos pensamentos, sabe. E por último, para encerrar, e eu acho que talvez tão importante quanto tudo, é conectar com o sagrado. Entender que existe uma inteligência maior, uma conexão maior no universo e que essa conexão é o que nos faz que nós e esse universo somos uma coisa só, que eu e Deus, você e Deus, cada um de nós e Deus somos uma coisa só, nós somos simplesmente centelhos de Deus manifestado nessa forma para crescer e para evoluir. e quando a gente se conecta com essa fonte que é Deus, a gente entra num processo de cura interior. É isso, gente. Olha, vai cair, falta três minutos para cair, então assim, na hora que cair a conexão aqui, eu vou apertar o botão de novo e começar outro. Falta um minuto, já está piscando aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou já encerrar aqui e já vou entrar de novo para que vocês, quem quiser fazer pergunta, quem quiser vir para o vídeo aqui comentar comigo, debater, a gente fica mais meia horinha aqui, tá bom? Está combinado? Todo mundo de acordo? Então, vou apertar aqui o botão encerrar e a gente, e já abro novamente, tá bom? Não saiam daí, tá? Então, até daqui dois minutinhos. Tá?